Do livro Coragem de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, as duas tristezas, há sim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede da ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo por onde passa. Observa-te mesmo a fim de que te imunizes contra a semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício com a esponja do tempo em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós sempre os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos, e saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximem de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a divina providência, nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel